Fala pessoal tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Fica de olho lá vô! Fica de olho lá! Galera eu tô aqui em cima da árvore hoje cara, olha que lugar fantástico! Eu achei maneiro usando a natureza aqui, e também a questão do ambiente né, pra fazer um vídeo desse meio mais diferenciado. Então galera, deixa eu ficar filmando a natureza aí, enquanto eu faço sonho de boca aqui tá certo, filmando a copa da árvore, as árvores estão aqui do lado e tal. Enquanto eu tô fazendo sonho de boca, pode... ... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para quem não me acompanha no Instagram, meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, no primeiro. Comentário fixado também, tá certo? Eu treino nesse pé de caju aqui à tarde, toda tarde eu treino aqui à tarde, algumas vezes pela manhã. Então se você não me acompanha no Instagram, é muito importante vocês me acompanharem lá, tá certo? Porque eu posto muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, lá no Instagram. Então vale muito a pena você me estar me seguindo lá, tá certo? Trocando uma ideia comigo também, que eu vou estar respondendo geral, tá certo? E galera, tá muito difícil de responder comentário aqui, por quê? Por quê, Marcel? Porque aqui eu só tô usando dados móveis, eu tô no meio do mato, lá no fundo mesmo, você vê que só tem mato. Então, eu tô usando dados móveis, então fica muito difícil de responder comentário por conta disso. Então é muito importante vocês estarem lá no Instagram, se vocês quiserem, pra estar me acompanhando lá. Porque lá fica mais fácil do que responder comentário, porque eu tenho que abrir o YouTube estúdio e tal. No Instagram, a internet funciona mais fácil, mas é rápido de dados. Então, se você quiser estar indo lá acompanhar, vou estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tanto é que praticamente meu celular fica um dia inteiro pra subir o vídeo pro YouTube. Pra vocês verem o quanto tá complicado e a fome já tá aqui na árvore. Dá um sono, galera, dá muito sono ficar em cima de árvore e você no ASMR, dá muito sono. Eu espero que o sono que eu estou sentindo. Eu espero que o sono que eu estou sentindo. Vocês também possam sentir aí em sua casa, tá certo? Lá é ele que eu não vou sentir nada. Então, galera, tá bastante complicado de subir os vídeos para o YouTube, né? Eu já expliquei isso pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham, estão acompanhando os outros vídeos. Tem muito vídeo no canal que eu posto vídeo todo dia. Pra quem não sabe, tá certo? E a questão única que a gente tá lá, a novidade, tanto é que eu fiz o teste. Se esse celular aqui realmente aguenta a resistência à água, que ele tem IP68 e tal. Se vocês puderem estarem lá no Instagram pra estar vendo esse vídeo. Vale super a pena, tá certo? Eu também vou fazer um vídeo ainda, por assistir aqui na ilha, pra postar no YouTube, se o celular realmente é resistente à água e tal. Galera, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô me arriscando aqui com o João em cima da árvore. A altura disso aqui. Muito obrigado por assistir. E é isso. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês, cara. Vocês são show. Tchau.